Gente, hoje eu vou contar uma história pra vocês. Eu tenho uma égua que se chama Alfa. Eu ganhei ela há três anos atrás do meu sogro. E hoje eu fui visitar a Alfinha, que é como a gente chama ela, no Lahorse, onde ela tá sendo domada através da Doma Índia. A Doma Índia é uma doma feita só com amor e compreensão da comunicação do cavalo. Além disso, eu tive a oportunidade de montar nela pela primeira vez no pelo, sendo que ela só tem seis dias de doma. E ela foi muito generosa comigo. Eu sempre gostei de cavalo, montava desde criança, mas um dia uma égua me derrubou e eu nunca mais tive a mesma confiança. E é incrível o poder que o cavalo tem de fazer você se aproximar de si mesma. E é isso que eles conseguem fazer lá no Lahorse.